Funcionários de um supermercado de Coronel Vivida estavam nesta rua no centro da cidade quando foram abordados por criminosos que levaram o malote da empresa que seria entregue na agência bancária. Após o assalto, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. O capitão Mori, comandante da polícia militar em Coronel Vivida, informou que imediatamente iniciaram as diligências para capturar os bandidos. Esses indivíduos fizeram abordagem às vítimas, dentro do veículo ainda, e subtraíram o malote onde continha dinheiro que seria depositado no banco. Esses indivíduos fizeram uma abordagem muito rápida, segundo as vítimas, não mostraram nenhuma arma de fogo, porém o malote foi levado da mesma forma, as vítimas não reagiram, com receio que pudessem ser agredidas de alguma forma. E as vítimas, então, se evadiram da área central muito rapidamente. Nós estamos trabalhando já desde o momento que chegou ao conhecimento da polícia militar, coletando informações, imagens, junto também à polícia civil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.